Escorregar até ao fim, porque sim E agora vou sozinho, no barquinho da Renan Quero ir até dormir, porque sim, porque sim Quero ir, quero ir até dormir, quero ir Vou levar um barulho, quero ir Ver o céu do meu jardim, quero ir Ver o passarinho a voar Escorregar até ao fim, porque sim Escorregar até ao fim, porque sim